Daí pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Eu quero parabenizar todos vocês, meus inscritos e seguidores Mas hoje também vou parabenizar uma pessoa muito especial Que eu amo muito e é meu filho lindo e maravilhoso, educado Um menino que está fazendo 15 anos, Joaquim Júnior Esse vídeo é dedicado a você, meu filho Para que você tenha bastante saúde, seja educado, estudioso como você é E um menino maravilhoso E o pai está assando uma carne especial para ele Hoje é um dia todo especial Hoje a família está reunida, tanto é que lá no fundo vocês estão ouvindo vozes São os irmãos conversando Ele não aparece em vídeo porque realmente ele é muito acanhado, é envergonhado Não gosta de mostrar a sua imagem Mas cada pessoa tem o seu jeito, não é mesmo? Então eu quero mostrar para vocês uma churrasqueirinha aqui, pequenininha Mas ela faz um trabalho excepcional A churrasqueira é muito boa Uma churrasqueira de aço inox que eu vou mostrar para vocês agora E ela assa tudo bem rapidinho Já assei um quilo e meio de linguiça Já assei coxinhas de frango Coxinhas da asa do frango E agora eu estou assando uma carne Você quiser comprar uma churrasqueira nessa aqui Eu, olha, incentivo vocês Porque sabendo fazer, ela é rápida E assa tudo bem assadinho Na suculência certa E maravilhosa Eu vou mostrar para vocês agora E mandando um abraço aí para o meu amigo Sérgio Atabaldi Sérgio Atabaldi Ele que faz os seus vídeos lá de pescaria Mostra para vocês, roubá-lo Agora eu fiquei admirado com o vídeo que ele mostrou lá para mim Eu fiquei de cara Ele estava comendo baiacu Olha cara, o baiacu não se brinca Mas ele mostrou fritando E comendo aquele peixe Um peixe que é muito venenoso Inclusive tem vídeo mostrando Que fizeram uma sopa num restaurante chinês E parece que 200 pessoas Foi a óbito Devido a esse peixe Mas Sérgio Atabaldi Mostra como prepara Está fritando E ficou top Peixe fresquinho Tainha Roubá-lo é com Sérgio Atabaldi Sérgio Sucesso é para você Continua suco Você está indo no caminho certo E muito obrigado Vou mostrar agora para o pessoal A churrasqueira Olha só Pequenininha mas eficaz Aqui está uma coxinha da asa Aqui eu estou assando Uma carninha Olha só Olha só Já está quase já no ponto Olha aí pessoal Que suculência Que carne linda Aqui ó Minha esposa fez essa Ela assim Em filézão Assim ó Muito linda E muito boa Essa churrasqueira E a gente está assando Isso aqui Comemorando o aniversário Do meu filho Que está fazendo 15 anos 15 anos de vida E que Deus ilumine Meu filho De vários e muitos E muitos anos de vida Com saúde É isso aí pessoal Família É tudo Pessoal Se você gostou Desse vídeo Gostou da churrasqueira Você dá o seu like E compartilha esse vídeo aí E muito obrigado A todos vocês E vou tapar aqui Para vocês verem Ela fechada aqui Pode fechar Aqui sai a fumaça Não aquela fumaceira Que geralmente Todas as churrasqueiras fazem Esse era um ponto exato Um detalhe Se você Quer pouca fumaça Basta você fechar aqui Você já vê Que já diminui a fumaça Viram como já deu uma diminuída? Ó A carne é suculente Você vê que está assando Na medida exata E está quase pronta Essa carne E tem mais aqui Para ameaçar Olha só pessoal Ó Qual a carne que eu estou assando aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo Certo pessoal? Então tá Você pode tapar Para Para a fumaça Mas você também Pode fazer o seguinte Ó Abrir ela totalmente Como o caivão Já está terminando Você coloca o caivão Aqui vai muito pouco caivão Aqui tem Eu coloquei mais ou menos Um quilo e meio de caivão E vai dar para assar Três quilos de carne Um quilo de coxinha da asa E um quilo e meio de linguiça A linguiça não mostrei para vocês Porque já foi tudo Não teve como mostrar Fica bem assada Bem suculenta E bem gostosa Olha só que Facilidade Que praticidade Olha só Que maravilha É isso aí pessoal Compre Uma dessa aqui Que não chega a cem reais Não chega a cem reais Uma churrasqueirinha dessa E você cuida aí Com toda a família Com seus filhos Com sua esposa Com seus pais É tudo de bom Deu Só isso aqui Volta a fechar novamente Só deixa uma pontinha aqui E está beleza Vamos levar um pedaço Para cortar Para você ver a suculência Como está essa carne Pessoal Aí Olha só Já cortei aqui Um pedaço Olha só A suculência da carne Eu que não sou bobo nem nada Olha só Gosto é assim Uma farofra Puro mesmo Olha só Hum Hum Olha só Olha só essa gordurinha Olha só A suculência da carne Olha só Hum Vira a suculência Ah Seu Joaquim Eu não gosto assim Mal passado Você não gosta mal passado Tem bem passado Tem a todos os pontos Ah seu Joaquim Eu gosto um pouquinho Mais passado Além desse que o senhor está mostrando aí Olha só Aqui assim ó Eu também não sou gaúnte pessoal Mas eu tenho uma esposa Que ela gosta da carne assim A minha esposa Gosta da carne assim ó Suculência Ela gosta de ver essa Esse suco descendo Aqui ó Pra mim Já é assim ó Ó Como você vê ó Desse jeito Pra mim está bom demais Hum O aniversariante Meu filho Ele gosta assim ó Bem passada É isso aí pessoal Churrasco com a família Faça o seu churrasco aí com a sua família Não importa onde Se é dia Dia aniversário Se é natal Uma coisinha no final de semana Com a família Uma reunião Até mesmo um almoço Uma jantinha A churrasqueirinha lá É incrível É muito boa Faça aí na sua casa Compartilhe esse vídeo aí pessoal E muito obrigado Deixe o seu like Pra reforçar o canal Beleza? Muito obrigado Brigadão mesmo hein Se inscreva no canal Me siga no Instagram Joaquim Trajano Oficial E eu ainda estou mastigando aquela carninha Valeu E eu ainda estou mastigando aquela carninha E eu ainda estou mastigando aquela carninha E eu ainda estou mastigando aquela carninha